Gente, olé na seleção brasileira, 60 mil colombianos, 50, 55, 60, sei lá, ele vai pra cima, brilha pela bola, faz a falta se tiver que fazer, dá uma trombada se tiver que dar uma trombada, não pode ter aquela passividade diante de um estádio gritando olé e a bola sendo tocada de um lado pro outro. Colocar o Hendrick faltando 4 minutos mais a cresce, é um negócio que não tem o menor sentido. É o nosso sentido. Agora o que impressiona é que o Brasil não conseguia fazer nada. Então o Brasil é a chamada quarta força, se não for a quinta. Fala torcedor, e a seleção brasileira, está passando uma baita de uma vergonha nessa Copa América. Empatou em 1x1 com a Colômbia, recebeu gritos de olé por parte dos torcedores colombianos que lotaram o estádio e por pouco não perdeu. E bora dizer a verdade, a seleção brasileira merecia ter perdido, pois a Colômbia foi superior do começo ao fim. Para Galvão Bueno, a seleção brasileira tem o meio campo muito fraco, sendo que os jogadores que compõem o meio campo da seleção são de times pequeno ou médio do futebol inglês. Já o jornalista Mauro César chegou a dizer que a seleção brasileira é a quinta força do futebol sul-americano e já não mete medo mais a ninguém. Bora ver essas críticas que fizeram a seleção brasileira aqui. Lembrando que os créditos do vídeo pertencem ao canal GB do Galvão Bueno e ao canal Jovem Pan News. Vídeo na tela pra você. Porque tem muita coisa pra ser dita sobre essa participação brasileira nessa Copa América. Eu vou começar voltando um pouco. Depois dos avistosos contra México e Estados Unidos, eu disse que estou muito preocupado com a seleção brasileira nessa Copa América, que é muito importante pra formação do time, pra ganhar força mental, psicológica, além do trabalho em campo e daquilo que possa render. Porque as eliminatórias vêm por aí. O Brasil está em sexto lugar nas eliminatórias. E aí eu dizia, ganhou 4x1, mas tem que ganhar no próximo jogo com a Colômbia. Para ser primeiro no grupo, para evitar o confronto com o Uruguai. Não é legal, não se pode escolher jogador para ser campeão, mas não é legal jogar com o Uruguai, porque o Uruguai tem a melhor campanha, 100% de aproveitamento, melhor salto de gols, o melhor time até aqui nessa Copa América. E o gol, vamos sentar à direita, mas o perigo estava ali, estava ali na esquerda. Muito bem. Mas eu começo o jogo, aqui vai ali uma jogada, tenta uma jogada e rapidamente, uma falta, surgiu um gol de falta. Agora vai ser tudo um espetáculo. Ah, show, gol de falta, esse azar pra lá. Ah, quanto tempo? Cinco anos e meio, sei lá, que a seleção brasileira não fazia um gol de falta, o último acílio do Coutinho, 19, 1 a 0. Bora pra cima deles? Não. A partir daí, a Colômbia tomou conta do jogo. E teve um gol que o Borré, o Internacional, perdeu, quando estava já no Olé. Metade de segundo tempo, Olé, Olé, Olé. Era o que a Colômbia queria. Empate ou vitória pra Colômbia era a mesma coisa. Empate ou derrota pro Brasil era a mesma coisa. O empate levou a Colômbia pra primeira colocação do grupo, evitou um confronto com o do Guadalupe, jogou contra o Panamá, vai atropelar. Em teoria, né? O time do Paraná pra partir pra uma semifinal. E deixando a bola ser tocada daqui pra lá, de lá pra cá, era o que os colombianos queriam ir pra cima, brigam pela bola, faz a falta se tiver que fazer, dá uma trombada se tiver que dar uma trombada. Não pode ter aquela passividade diante de um estádio gritando Olé e a bola sendo tocada de um lado pro outro. Então, é uma questão de postura, é uma questão de time. Jogador fundamental, como o Vini Júnior, não podia ter feito o que fez. Bruno Guarani não podia ter feito tantas faltas pra tomar o cartão amarelo. Os dois estão fora do jogo contra o Uruguai. As alterações acabaram que não funcionaram. As chances de gol de definição foram a favor da Colômbia. Quer saber mais uma coisa? A Colômbia merecia ganhar o jogo. E sabe por que a Colômbia merecia ganhar o jogo? Porque hoje o time da Colômbia é melhor que o time do Brasil, de jogadores de meio campo. Os jogadores de meio campo do Brasil, João Gomes, Bruno Guimarães, Paquetá, o Andréas que entra. O João Gomes é do Wolverhampton. O Bruno Guimarães é do Newcastle. O Paquetá é do West Ham. O Andréas é do Fulham. Todos os times ingleses de médio pra pequeno. Não pode ser assim o meio campo do Brasil. Todos de time médio no máximo pra time pequeno na Premier League no futebol inglês. Tem alguém do Manchester City, tem alguém do Manchester United, tem alguém do Arsenal, tem alguém do Liverpool, tem alguém do Tottenham. Não tem. Vamos embora lá pro meio campo do Uruguai. O Gartin, Valverde, Delacruz, Arrascaeta, já deu? Pra fazer uma comparação. E todos nós estamos falando. Cadê o cara da definição, o centroavante? Eles têm um tal de Darwin Nunes lá. Grande, que faz gol pra caramba. E, se for necessário, tem até o Luiz Fito Soares e o Luiz Soares no banco de reservas. Então, gente, é assim. Já o pessoal da Jovem Pan também não deixou barato. Pilhado e Mauro César bateu pesado. Se liga aí. Tava claro, antes do começo dessa competição, que três seleções eram superiores ao Brasil. Colômbia, agora, 26 jogos invicta. Uruguai do Bielsa, que tem bons jogadores. Um técnico que, quando acerta o time, é diferente. É sempre um time agressivo, que faz muitos gols, que ataca, que se expõe. E a Argentina é campeã do mundo, que ainda tem o Messi e tem bons jogadores e carrega aí o título da Copa América e da Copa do Mundo. Então, o Brasil é a chamada quarta força, né? Se não for a quinta. De repente, pode ser a quinta, dependendo do que acontecer. Que bizarro. E é o começo do trabalho. O Brasil não tem grandes craques, jogadores extraordinários e tudo. São bons jogadores. Muitos com pouca experiência em seleção, né? Muitos jogadores que estão sendo chamados só agora. E não tem jogo coletivo. Não tem jogo coletivo. E a Colômbia é o contrário. Você percebe que é um time muito bem montado. Aliás, fisicamente, é um time animal. É uma coisa absurda. Os caras marcaram o Brasil no campo de defesa do Brasil até o final do jogo, praticamente. Espantoso. Até o Ramos Rodrigues marcou. Espantoso. Como eles conseguiram aquilo? Agora, o Ramos é o quê? O todo mundo fala isso. É verdade. A Colômbia, o Néstor Lourenço, ele montou o time. Qual o jogador mais talentoso que eu tenho? É o Ramos. Eu vou montar o time de uma maneira que ele fique à vontade. Todo mundo corre, todo mundo trabalha e ele mostra o talento dele. Até o Luiz Dias corre, volta, marca, trabalha. O Luiz Dias é um jogador do Liverpool. O Luiz Dias é o grande jogador colombiano do momento, não é o Ramos. Colocar o Hendrick faltando quatro minutos mais na creche, não tem o menor sentido. O menor sentido. Agora, o que impressiona é que o Brasil não conseguiu fazer nada. Nada, nada, nada. Não conseguiu ficar com a bola, não conseguiu sair jogando, perdia a bola na pressão alta do time colombiano. Teve bolas que o Brasil saiu jogando e passou pela lateral. Os caras não conseguiram trocar passe, é um abafo agora, não desespero, jogando bola na área e enche a área de jogadores e tenta um gol aleatório. É muito pouco, é muito pouco e eu acho que mostra também como, assim, é legal jogar com os europeus, foi muito bom que o Brasil tenha ido até lá jogar com Espanha e Inglaterra, mas esses amistosos não podem servir também para balizar nada, né? Porque são amistosos. Então o Brasil foi bem ali e tal, aqueles dois jogos, mas agora numa competição mesmo sendo contra sul-americanos, estão enfrentando dificuldades. Ganhou do Paraguai que perdeu ele para Costa Rica. É um dos piores times hoje do Paraguai. Tem até alguns bons jogadores, meio campo ali. A campanha do Brasil, Mauro, é igual a da Costa Rica. Sim. O Brasil só tem mais saldo de gol. Tem mais saldo de gol. Olha que coisa ridícula que virou o Brasil. Exatamente. Agora eu quero saber de você, torcedor brasileiro, essa seleção brasileira, dá para ter esperanças com ela nessa Copa América ou não dá nem para sonhar mais com o Hexa na próxima Copa do Mundo? Comenta aqui embaixo, fala o que você acha, te vejo no próximo vídeo. Fui! Fui!